Galera, essa semana a gente abriu a metade dessa Booster Box Pra nossa surpresa só veio um Gold Pack Uma surpresa absurda, lindamente, maravilhosa Até porque veio cartas, 4 cartas exatamente Que eu não tinha ainda na minha coleção Agora tá faltando 44 cartas pra eu zerar Será que aqui ó, na segunda parte dessa Booster Box Virá as cartas que eu não tenho na minha coleção? Será que vai vir mais Gold Pack? Espero que sim galera Vamos nessa pra mais um vídeo de Pokémon Vamos nessa galera, já vou ó, nem enrolar Vai lá, passa esse vacão maroto Galera, obrigado pelas mensagens positivas aí no último vídeo Fiquei surpreso que vocês apoiaram tanto, acharam tão legal né Sei lá, assim, o fato de eu estar quase completando Eu recebi muitos comentários legais, né Sobre os códigos, eu vou abrindo devagarzinho também Pra fazer aquela surpresa Tira um, dropa dois Muitos comentários, muitos comentários de gente que tá tentando completar a coleção também Achei muito legal E eu quero muito poder, adenda Quero muito poder pegar essas cartas, por favor A energia, então aqui pode ser coisa boa E... Ó, bom! Excelente carta aí pro Dex do Shimpal Que saiu ontem na verdade, tá no canal galera Vou deixar o link na descrição E o card vai aparecer agora Dex do Shimpal é muito forte, tá Esse amigão aqui, ó É a habilidade dele, ó, super frio Quantas vezes você desejar Durante o seu turno Você poderá ligar uma carta de energia básica na sua mão E os Pokémons Os seus Pokémons Esse é muito forte, tá Esse é muito forte mesmo E o deck tá girando por causa desse bichinho aí Então o que eu tava falando galera E aí, os encontros inscritos, né Que eu tava fazendo o que eu vou fazer Quero muito poder trocar cartinha com vocês Né, é uma vibe diferente do que eu fazia antes, né E espero É, tirar um, dropa dois Espero realmente conseguir fazer isso em breve, galera Até o final do ano aí Nimble Sklakoff Toff Curve Knight E o Azumarill E, vamos ver Energia 3, 2, 1 Ah, boa energia Então aqui galera, pode ser coisa boa 3, 2, 1 e... Ah! Tinglu! Mas essa eu tenho Galera, tá faltando um Tinglu pra mim Que é a arte especial dele, tá Eu tenho a arte especial dos outros lendários Só tá me faltando desse Tinglu Que inclusive também fiz deck dele, tá Semanas atrás Toda quinta-feira sai um vídeo de deck aí pra vocês Tá bem legal Mas tá bom Nós já temos esse aqui Esse amigão Mas ó, começamos bem, galera Começamos bem Com o booster épico Da Epic Game, galera Quer comprar pacotes Ou cartas avulsas? Então, link na descrição aí Fixado no comentário Da Epic Game O cupom de desconto aparecendo na tela E agora pra você ter um descontão show Tá bom? Vambora Código aí Ah, galera Alguns de vocês Tira um Dropa dois Alguns de vocês estavam falando que o Que o cupom de desconto Tem hora que não tá funcionando, tá Eu já avisei eles lá Eles estão sendo esse problema E eles sempre resolvem lá na correria Na correria Eu não sei o que acontece Se é o servidor deles Com a empresa que faz cupom de desconto Mas se não der Sempre me avisem, tá Você pode mandar no Twitter Pode mandar no Instagram Lá Marcar no Stories Que aí eu remarco eles lá E pode deixar aqui no comentário E também minhas cartinhas apoiadoras Que eu falei pra vocês colocarem Lá na hora da compra Falei, ó Quero uma carta do monto Porque a gente tem nossa cartinha aqui Véi, mó legal Então sempre que você for comprar Na Epic Game Você pode receber essa cartinha Entendeu? É só você escrever o que você quer Só que Acabaram as cartinhas Então eu acredito que Só daqui duas semanas Duas semanas e meia Vai Eles vão voltar E ter essas cartinhas Pra eu mandar pra vocês Tá bom? Então o nosso amiguinho aí Com o avatar do Lego Tamo junto Tá bom? Avisado aí Obrigado por ter avisado Que você não tinha recebido Vambora Deino Mudkarp Slowpoke Passimian Vambora E aqui Otabube E aqui Então não vai ser nada Galera Não vai ser nada Ah Sobre o sorteio Galera Eu tô olhando aqui Algum aplicativo Que dê pra fazer sorteios Lá no Tic Tac Entendeu? Na aplicativo Tirar um, dropa dois Lá no Tic Tac Tá ligado? Então Então Tô fazendo uns testes Mas aí na próxima semana Tá certeza absoluta Porque essa semana Eu tô fazendo testes Então na semana que vem Eu vou Em algum vídeo de unboxing Eu vou tá falando pra vocês Como vocês vão poder participar Do sorteio lá no Tic Tac Tá bom? No conteúdo lá Então já me segue Montalvão Só pesquisar por Montalvão Lá no Tic Tac É toque Ó Energia por favor Energia de fogo Energia de fogo De água Tudo bem Não tem problema Então galera Se ver Energia pode ser Alguma coisa Tô sentindo Ó Eu tive a barba Vocês viram? Três Dois Um E Slowking Ah moleque Eu já tenho ele também Tá vindo regular Mas ó Essa booster box Tá linda É mano Realmente tá épica Da Epic Game Essa booster box Slowking Eu não sei se ele tá rodando Eu não vi nenhum deck Com ele Mas quem sabe Se tiver algum deck Coloca no comentário Slowking eu tenho Dos Psíquico X Galera Tá me faltando muito O Didi Me Fuarte Eu não tenho Ele Agora tirar um Dropa 2 Se eu não me engano O Slowpoke Fuarte Acho que eu também não tenho Tá faltando Flatlinger Voltorb Diretor Clevel O C-Titan Energia 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 E Tá Grande bola Galera Então não vai ser nada aqui Vai ser só o Faulkner E Outra coisa também Sábado passado Eu soltei um vídeo Abrindo Pacote Junto com o Pixelmon Vocês gostaram bastante Então eu bolei aqui Galera Amanhã vai ter outro vídeo desse Tá Tirou um Dropa 2 Então não perca o vídeo de amanhã Segunda a sexta Eu tô soltando os vídeos 7 horas da noite Pra vocês jantarem top Porque agora voltaram as aulas E sábado e domingo 11 horas da manhã Esse vai ser os horários Do canal Monkey Lembrando que o Canal de brinquedo Também voltou Então tem vídeo de Nerf Que engraçado Esse aqui Não tem o Se aqui não tem brilhoso Então pode ser que o brilhoso Esteja aqui Tô ligado Galera Então Quando não vier Brilhosinho ali Já estamos Finalmente Depois do que Depois de quase 6 meses Você entendeu Tirou um Dropa 2 Porque faz sempre Quando faço Dropa 2 Por exemplo Wingle Pineco Olha que legal Palme Aqui Se aqui não tá brilhando Essa última carta não tá brilhando Então aqui vai brilhar Então não vai ser energia Tá vendo Entendi Agora eu entendi Agora eu saquei Entendi Nossa senhora Olha lá Código Esse vai ser o 7 Todo assim Atira 1 Dropa 2 Então ó Por exemplo Mokrow Krokank Madcarpa E Ah Tá de brincadeira né Não tá brilhando também Então se não tá brilhando Aqui vai brilhar Não vai ser energia Fala aqui Então Se não tem energia É uma carta Normal aqui Do Toxic Krok Suvaco Suvaco Ajuda a gente aí Que o negócio Tá ficando difícil Que que é isso Que que é isso gente Olha lá Códigozão Show Tira 1 Dropa 2 Olha lá Sandgast Tarântula Paper Ó Aqui brilhou Então Aqui vai ser energia Galera Energia de água Ah elétrica Então aqui Pode ser alguma coisa 3 2 1 E Ah Ordem de chefia Bom Um dos melhores apoiadores Assim Fundamental Em qualquer deck Tá Tá bem bonitão Ordem de chefia E lembrando que a ordem de chefia Ainda não tirei ela Fuarte também ainda Quero muito E ela tem duas artes Nessa coleção A arte especial E a Fuarte Nenhuma das duas Eu tenho Vamos lá Galera Dia 11 Tira 1 Dropa 2 Chega A nova coleção Lavitar Deino Sudu Opa Ó Agora sim Tá brilhando também Então aqui vai ser energia De planta Mas de fogo Vamos lá Então Eita moleque Eita moleque Galera Nossa terceira Ultra rara aqui Né Booster Épica Booster box Épica da Epic Game 3 2 O suvacão Tá funcionando 3 2 1 E Não Meu Deus Eu tenho ou não tenho? Agora eu não sei se eu tenho O ching Secreta rara Galera Fuarte Aqui Secreta rara Do chinglu Nossa Agora eu não sei se eu tenho Será que eu tenho ou não tenho? Oh my god Cê é louco Nossa Ó O chinglu Então normal E agora o fuarte Não Tem que ver se eu tenho galera Eu acho que eu tenho Mas vamos confirmar aqui Na minha No meu fichário Ah Cê lembra que eu falei que ia trocar de fichário? Que esse aqui eu não gostei muito? Eu vou sortear esse fichário pra vocês Tá? Não com as cartas não Tá? Vai ser só o fichário Sei lá Que é de ser Espertarão Espertarona Ah Olha só Já tem esse chinglu Galera Tá aqui ó Ai 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 Sai ai ai Tá aqui o chinglu Inclusive já comprei o fichário E chegou Esse fichário bonitão Quer ver? Eu comprei dois fichários Aquele lá Que é a evolução espaldei Eu vou transferir pra esse fichário aqui Que eu achei muito bonitinho Com os iniciais Achei sensacional As cores e tal E olha só Ele tem aqui ó Evoluções em paldeia Então eu vou poder guardar né Assim Eu deitado e tal Eu guardo sempre deitado E ai eu consigo ver Qual é a coleção já E ai O do escarlate né O escarleta Que eu chamo O escarlate violeta Eu não fiz o vídeo de fichário ainda Vocês pediram pra mim Então semana que vem Vai ter esse vídeo Tô terminando de organizar as cartas E ai eu vou colocar Ele aqui galera Então na parte da frente Tem o coraidon E atrás o miraidon Bonito né E aqui ó Tem o escarlate E violeta Quer comprar fichários assim Bonitões galera Então O link tá na descrição É o mesmo link Você vai lá pra Epic Game também Você vai pro nosso score De desenho Várias outras coisas E lá tem também Um link É um link único Que você clica Vai aparecer várias opções E em uma dessas opções Tem fichários E ai você pode escolher O seu melhor fichário lá Não sei se tem mais desses Que eu comprei Mas dá uma olhada lá Se tiver em estoque ainda Porque tava acabando Mas se não tiver Tem vários outros lindos também Que você pode pegar Recomendo Comprei lá Vamos lá Code pra vocês E tira um Dropado Let's go Eu compro lá na verdade Little Lel Rock Ruff Merrill O Brown Blague Ast Então galera Aqui não brilhou Veio um saguaro E aqui veio O recuperador De energia superior Essa aqui Tá Tá difícil Tá difícil Código pra vocês Ó Tira um Dropa Meu Deus Não tô acreditando Ó louco Snizzle Slowpoke Miss Magills Brilha Mario Brilha Aí ó Brilhou então Aqui vai ser energia De sei lá De água Aí finalmente acertei um Ih deixa eu ver Galera pra ser forte de novo Por favor algo que eu não tenho Algo que eu não tenho Didini eu tenho Tenho demais Desses regularizinhos assim Com a arte né Metade Só tá faltando o O de planta lá galera Só tá faltando esse O Didini eu tenho Nossa mas a textura dele aqui Tá parecendo de fuarte Eu jurei que era fuarte Mas não vou reclamar galera Oxi como Como vou reclamar Tá doido É uma ultra rara E essa booster box Tá maravilhosa Meu Deus Ainda tem um desenho de vocês Eu acho que ainda vai vir Uma ultra rara aqui Pode vir em gold pack Eu quero vir em gold pack Quero Pode vir Galera dia 11 Nova coleção tá E vai ter conteúdo aqui no canal Tira um dropa dois Então se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Pra você receber sempre Os vídeos novos aqui do canal E eu vou tá fazendo aquela série Nossa Aquele vídeo né Da nossa série de abrir Ó o Raichu e tal E aqui não vai ser nada Só o Grusha Abrir vários Vários pacotes No mesmo vídeo Aquele vídeo de uma hora Tá ligado Uma hora e dez Uma hora e vinte Então já vai preparar No lanchinho Que dia Eu acho que vai ser dia doze Que vai sair esse vídeo Tá Já fiquem espertos Aí vai ser lindo demais Tirar um dropa dois Abrindo massivamente E também Eu vou tá fazendo essa jornada De buscar as cartas Que eu não Né assim Fazer a coleção Fazer o fichário também Ih galera Aqui não vai ser nada não Aqui não vai ser nem energia Entendeu E a coleção chama Obsidiana em chamas Que inclusive vai ter um Charizard Terra Muito lindo lá Que inclusive eu soltei um shorts Aqui no canal Mostrando O Charizard Falando os efeitos A habilidade dele e tal Então se você não assistiu Vai no canal Em shorts Que você vai pegar esse vídeo Tirar um dropa dois Tá Então E aí Tipo você me pergunta O que você vai fazer Então se você não conseguir Completar a coleção De evoluções em Paldeia Até a nova coleção sair Não sei também Não sei Sinceramente eu não sei Olha lá Energia lutadora E aqui Vai ser Oba Vamos embora Antepenúltimo E as cartas repetidas Eu queria muito trocar galera Mas eu não tenho condição Como eu tô abrindo muito pacote Mas muito pacote mesmo Então assim É Muitas As cartas repetidas Tiram um dropa dois Eu tô tendo que voltar Pra Epic Sabe Eu mando de volta pra eles Pra eles poderem vender As cartas a russa lá Porque Meu A Epic tá fazendo Um baita esforço Pra conseguir trazer Esses conteúdos pra vocês Sabe E tipo E você sabe que os produtos São caros Então aqui não vai ser nada galera Então assim Eu sou muito grato A Epic Game Pra tá fazendo esse esforço todo Sabe E ter arrumado Essa opção Essa forma aqui Tipo As cartas repetidas Conseguir voltar pra lá Tirar um dropa dois Isso a gente começou Tem alguns meses Que a gente fazendo isso Sabe Pra Mas assim Pra trazer uma Assim Conteúdo massivo Pra vocês Ih rapaz Não vai ter energia não galera Clevel Brilhoso Aqui não vai ser nada Mas se eu pudesse ficar Com as cartas repetidas O que eu faria Eu ia trocar com vocês Em algum encontro de inscritos Mas eu tenho certeza Que a Epic Nunca deixou a gente na mão Então Eles vão bolar alguma coisa legal Principalmente porque na Epic Quando a gente fizer lá E as cartas mais baratas Por que não Eu vou comprar as cartas Lá na própria Epic Game Usando meu cupom de desconto Morcegada5 Que aí tem um 5% de desconto Pra cartas avulsas né Eu vou fazer isso mesmo galera Tá ligado Pra tentar Pelo menos as mais baratinhas ali Eu vou tentar fazer assim Daí GG Galera Galera Último pacote aqui É do Chimpal Tinha que ser ele né Tinha que ser ele Porque a gente fez o deck Do Chimpal Ontem Se você não assistiu Vai aparecer também Na tela final do vídeo E vamos para os desenhos E o desenho de hoje É na verdade Do Rick Fala Monta Tudo certo Tudo certo E você velho Fiz esse desenho Do meu Pokémon preferido O Bubassauro Haha O Depont Você vai ficar louco Porque também é um favorito dele Inscrito do canal Meu tá muito fofinho Mas vamos lá Tô sempre ligado Nos seus vídeos Que fazem despertar Essa paixão Pro Pokémon Sério Fico feliz hein Fico feliz mesmo Com esse depoimento Um grande abraço E sucesso Hashtag Bets Meu sucesso pra você também Obrigado pelo carinho Fico muito feliz Que desperta essa animação Em você Espero que mais pessoas também Que gostem de Pokémon E continuam gostando Continuam abrindo pacotinho E tal E se divertindo Obrigado pelo carinho E obrigado também Pelo esse Bubassauro Extremamente kawai Extremamente fofo Olha isso E ele tá É um Bubassauro Que tá com Pijaminha Do Venossauro É isso mesmo? Caraca Tá segurando a maçãzinha Vocês são incríveis Os desenhos de vocês São incríveis Quer mandar seu desenho? É o mesmo link Que vai pra Epic Game Como eu falei pra vocês Do Fichares e tal E lá vai ter várias opções E uma das opções É o Discord Entra no Discord Tem o desenho Manda seu desenho lá E é só aguardar Aparecer aqui Hashtag Bets E tudo mais Você pintou Dá pra ver que você pintou Bem assim Sutil O verde do Bubassauro Mas o olho dele ficou bem vermelho Ficou bem legal Ficou bem vivo Caraca Que legal Obrigadão E eu vou mostrar mais um aqui Que é do James Da Salário de Fruta Que teve desenho De semana passada Obrigado por ter enviado de novo Opa gente Eu aqui de novo Então hoje Então hoje eu trouxe comigo Meu queridíssimo Hunter Apesar de Todo mundo preferir O Gengar Ele gosta muito do Hunter Hashtag Bets Hashtag vem que será Aí mandou Mandou James Que da hora Exatamente Cara Olha esse Hunter dele Hashtag Bets Hunter Como é que é É mais ou menos assim A risadinha dele Como o Hunter É muito legal E é verdade né meu O Hunter é um pokémon Super bacana Bom James E Vicky Obrigado cara Pelo desenho de vocês Galera vamos ajudar eles Suvacão E churanha Eu tô ligado Você sabe Que quando vocês ajudam Pá Realmente o negócio vem Vamos lá Churanha Churanha E assim Pode ser que não venha Por que Vamos lá Chimpal Conto contigo Porque veio muita outra rara Nessa booster box Galera Tô chocado A gente estourou Nessa Nessa booster box Galera É da epic né velho É da epic game Aí o negócio vem Tira um Dropa dois Lembrando que Se também vier uma trainer Já tá valendo Trainer é muito importante Pra jogar Vamos lá Foi coco Brumbling O Power Ó Ó Nice Tá brilhoso Corv Night Então aqui vai ser energia Galera Energia elétrica Vamos ver 3, 2, 1 Dark Que vai ser o Charizard Tá O Charizard vai ser Dark Na próxima coleção E então Aqui galera Tô sentindo Eita meu 3, 2, 1 Tô sentindo nada Tava usando vocês Mimikyu Mas pô Quem aí gosta do Mimikyu A carta saiu pra você Lindo demais Que tem aqui A habilidade legal Previndo todos os danos Causados Pokémon por ataques De Pokémon X e V Legal Mas pena que não bate muito Ai galera Muito bom Mas ó Veio muito Outra Não fique chateado Rick Nem James Tá Não fiquem porque A Kisera vai vir ainda A Kisera vai vir Então galera Todas as outras Raras dessa Booster Box Da parte 1 E dessa parte 2 Clevel Tinguilu Secreta Rara Didini Tinguilu Novamente normal Slowking E tem mais aqui atrás Sandgast O Pokémon Calvão Aqui Os Skeledride Skeledride Mas Hold E o diretor Que eu já falei Então o todo Aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Outras raras Na Booster Box Geralmente vem 6 Tá Esse é o normal 6 Menos que isso é ruim 6 é normal Acima de 6 é bom Só que a gente estourou Porque a gente pegou 8 Sendo uma delas Secreta Rara Então eu conto como 9 Entendeu? Porque a Secreta Rara É muito rara de vir E apesar que nessa coleção Tá vindo bastante Secreta Rara Tô ficando feliz com isso E aí galera Estouramos? Haha Uma nota aí De 0 a 5 Pra essa Booster Box Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Como sempre aí Tenha levado alegria Pro seu dia Porque você sempre leva Pro meu dia Muito obrigado também Por fazer parte da minha vida Assim como também Vocês permitem eu fazer parte Da vida de vocês Tá bom? Beijo no coração Faça mais Daquilo que faz feliz Amanhã sai vídeo De Pixel 1 Junto com abertura de pacote Não perde 11 horas da manhã Valeu e Sorria mais Pratica amor Para os seus sonhos E faça mais daquilo Que te faz feliz Sabe essa? Sabe essa?